Muita noite, sejam muito bem-vindos a mais uma prova do GTF 2014, do GT3 Endurance Championship. Pudimos a desculpa pela prova de transmissão, mas não foi possível começar mais cedo por problemas técnicos e físicos. Eu sou o João Antic e estou aqui acompanhado pelo Fábio Assunção, que nos vai levar o sofisticar e nos vai acompanhar aqui os 100 minutos de prova nos comentários. Boa noite, Fábio. Olá, boa noite. A qualificação já começou há um milhão de minutos, uma viagem falta pouco para o final e os jogadores já começam com mais os jogadores. Lembramos também que esta qualificação já não tem a mesma... ...a mesma parte do lado do GTF 2014 durante qualquer momento. Fábio, tu tens alguma informação sobre as pistas, sobre as condições, sobre os lastros, queres desocupar o caso? Ok, então, a pista de hoje vai ser a Roda da Planta, uma das pistas mais conhecidas nos Estados Unidos da América. A pista tem 4 km, uma pista... ...vamos ter hoje uma prova de 100 minutos, uma hora e 40 de prova. A previsão de meteorologia para esta corrida, tempo seco, com temperatura ambiente de 15 graus... ...e de acordo com as posições da última prova, em que o Miguel Lopes ganhou a prova de manicure... ...seguido pelo Sérgio Correia e, em terceiro, o Alexandre Batista, consequentemente, o Miguel Lopes vai com o máximo de lastro desta prova, 50 kg... ...o Sérgio Correia com 30 kg e o Alexandre Batista com 20 kg. Neste momento, a qualificação já vai a 5 minutos no fim, já passaram 20 minutos de qualificação... ...e os tempos já estão um bocado mais fixos, de acordo com os que vão ser os finais. Em primeiro lugar, temos João Borges com 1 minuto e 19 segundos e 842. Segundo, Nelson Lira, 1 minuto e 937. Terceiro, Alexandre Batista. Quarto, Miguel Lopes com tempos muito a juntos, 1 minuto e 160. Em quinto, temos Domingos Vaz. Sexto, Stefano Lavalli. Sétimo, Carlos Bastos. Oitavo, Nuno Macedo. Nuno, Sérgio Sá. Décimo, Isidro Magalhães. Décimo primeiro, Sérgio Júnior, que acabou de entrar no servidor há pouco tempo, ou que chegou atrasado. Nico Fidalgo, em décimo segundo. Décimo terceiro, Vítan Costa. Décimo quarto, Hélder Fonseca. Décimo quinto, Mário Peixoto. Décimo sexto, Carlos Montinho. Décimo setimo, Luís Godinho. Décimo oitavo, Paulo Unrate. Décimo oitavo, Sérgio Correia. D vigésimo, Pedro Lima Júnior. Décimo primeiro, Carlos Delgado. D vigésimo segundo, Paulo Sousa. D vigésimo terceiro, João Pinto. D vigésimo quarto, Vítor Sousa. E vigésimo quinto, Ricardo Silva. Sem tempos. Temos o Pedro Silva e José Vasconcelos nas últimas posições. Faltam agora quatro minutos de prova. De qualificação, peço desculpa. E não houve nenhuma modificação na tabela de pilotos. Neste momento, quase que podemos automar as primeiras posições. Pelo menos do nosso top 5, é dificilmente de ir a alterar com a possível ascensão do século de jogo. Ainda só teve a oportunidade de fazer uma volta, mas tem muito tarde. Talvez esteja no botão. Aqui a profissional, como se observa, na prova passada. Foi um tempo de não correr. Mas o piloto já demonstrou a sua rapidez. E aqui espera-se... O resultado dele é que o piloto estudiante na PT Sims. Apesar de aqui falhar totalmente a travagem para o... Para o... Mas ainda ter a possibilidade de dar mais umas três voltas ou duas. Sim, é que o circuito é mais pronto. O que vemos numa série que subiu uma profissional. Exato. Os dois pilotos da GoSpeed que estão... Em forma, visto o lastro... Aqui a pegar o carro e a dar uma ligeira pancadinha ali na parede. Também estava a entrar na boca. Hidro Magalhães é que está a preparar-se para um top 10. Aqui o nosso piloto estudiante no GT Series. Deve estar muito pronto. Nesta sua... Nesta sua... Nesta sua aparição das competições oficiais. O Sérgio Júnior é que está... Deve estar por sucesso para fazer uma volta lançada. Então... Exatamente. Exatamente. Aqui os tempos dos primeiros... Nas primeiras cinco posições. Muito juntos. Extremamente juntos. Cerca de três décimas a separar os primeiros cinco minutos. E temos agora uma atualização e... Alexandre Batista faz o terceiro lugar. Um 20.074. Já estava. A passar à frente do Domingos Vale. Acho que já estava. Não. Ele estava em quarta à frente do Miguel Lopes. Acabou de melhorar uma décima, acho eu. Cerca disso. Eu já vi nos comentários que... O volume do meu microfone continua um bocadinho baixo. Peço que... Agora já retifiquei. Peço que... Que me confirmem se o super está um bocadinho melhor. Não há problemas aqui da minha parte? Não. A tua parte está tudo tranquilo. Eu é que estou a ser um bocadinho abafado pelo volume dos carros. Dizem as pessoas. Eu posso também tirar um bocado de volume aos carros. Se... Se... Se for preciso. Mas eu ando aqui... Esta semana andei com... Com dificuldade em... Em... Resolver os problemas. E não... Estive a... Estive a reinstalar os drivers. E isto agora ficou tudo desconfigurado outra vez. Mas... Esperemos que... Que acabe por funcionar. Agora está melhor João. Estou aqui a ver a transmissão e agora está muito melhor. Poderia mesmo que confirmassem lá em... Mas... Aqui agora a questão é... Quanto mais eu aumentar o meu mais se vai agafar o Fábio. Portanto é importante também estar atento a essa... Porque também não... A ideia não é... Ou... Ou uma ou outra. A ideia é tentarmos estar compatíveis. Neste momento. Sérgio Júnior está em sexto. Mas... Já não tem tempo para mais nenhuma volta e... Decide... Sair de pista. E... E dar a qualificação como concluída. Miguel Lopes é que caiu para a quinta posição. Aqui a terminar a sua última volta lançada. Perdeu dois lugares. Domingos Vaz suplantou aqui o piloto a goal speed. Os dois McLaren's da play team muito bem colocados. No top 5. Alessandro Batista em terceiro lugar. O melhor piloto a goal speed em pista. Mas... O nosso pole sitter. João Borges. Redimiu-se da performance de semana passada. E... Entrou a dominar. Neste momento. A qualificação está terminada. Podemos ver... O timing. Vemos... Podemos acompanhar os pilotos. Temos João Borges na frente. Com um 19.8. Lélson Lira em segundo. Com um 19.9. Alessandro Batista com um 20.0. Tirou quase o mesmo tempo que o Domingos Vaz. Depois no 20.1 está apenas o Miguel Lopes. Nuno Macedo subiu para a sexta posição. Ainda tirou o sexto ao Sérgio Júnior. E atenção. O Alexandre Batista passou para a segunda posição. Passou para a segunda. Um 19.915. Um grande tempo do Alexandre. Muito bem. Muito bem. Mesmo no último... Exatamente. Sérgio Correia também vem aqui e acaba uma volta. Parece-me que vai melhorar. Exatamente. Passou para a décima quinta posição. Quem teve azar ainda foi Silvino Rodrigues. Que mais uma vez não conseguiu aproveitar a qualificação para se colocar nos seus lugares mais habituais. Mas continuando. Em sétimo, Sérgio Júnior. Oitavo, Stefano Lavalli. Nono, Carlos Basto. Décimo, Nico Fidalgo. Também uma estreia aqui no campeonato. Décimo primeiro, Sérgio Sá. Décimo primeiro, Magalhães. Décimo terceiro, Hélder Fonseca. Vítor Costa em décimo quarto. Sérgio Correia em décimo quinto. Luís Godinho em décimo sexto. Mário Peixoto. Carlos Moutinho. Paulo Amorato. Pedro Lima Júnior. Carlos Delgado. Paulo Sousa. João Pinto e Vítor Sousa. Fecha. Ricardo Silva. Pedro Silva. Silva Silva e Céline Rodrigues fecham a qualificação. José Vasconcelos entrou tarde. Não teve a oportunidade de dar a volta. Vamos fazer agora um pequeno break para o warm-up. E já voltamos com os premos nossos que estão resolvidos. Vejo que... Obrigado pelo feedback, Ricardo. Foi muito bem. E já voltamos agora para... Até já.